É verdade, devia ter sido o ano passado, o ano passado, o ano passado, voltei este ano e comecei, não, o tempo está bom, não choca, não está em frio nem canto, é o ideal, e há tanta gente, tanta gente, toda gente este ano, eu lembro de miúdo, do que eram as festas de São João, mas estou a encontrar muito mais gente este ano, e tenho vindo aqui a passar pelas várias cascas, até chegar àquela, teoricamente, vou comer, e é impressionante, porque me disseram, os donos, já rodaram 3 a 4 vezes, começou às 4 e meia, 5 da tarde. E foi ver, de seguida, o Malagumino foi o vinho tinto. O vinho tinto, na Malga. Dá-lá bom, duas de tinto e uma de branco. Vem subir à avenida? Sim, claro. Comemos agora, no entanto, e depois vamos subir à avenida, começa aí às 9 e meia, acaba a uma com o fogo de artifício, depois ainda continua. Fica com fogo e fica a dormir cá, claro. Fica com fogo e fica a dormir cá, claro. ? ? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.